Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho duas coisas pra falar com vocês. Primeiro sobre a questão dessa panela dourada e também da máscara que apareceram no Mundial e eu vou gastar com alguns tickets que a gente ganhou de graça aí com vocês dos prêmios da Pro League. Então sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo! Então galera, hoje de manhã acabou de chegar aqui os prêmios e eu já postei na comunidade com vocês avisando pra que vocês pudessem resgatar. Mas só agora eu vou estar trazendo o vídeo que a gente vai estar girando os tickets. A gente ganhou esse lenço tribal que eu curti demais. Eu sempre gostei desse lenço desde que ele chegou no evento de carnaval, mas eu não consegui pegar na época. Você tinha que girar 150 vezes lá no evento de carnaval e cada girada acho que era 100 diamantes, 10 giradas e ia ficar 1.500 diamantes na época e eu não gastava tanto diamante assim. E agora bora ver aqui também os tickets que a gente vai ganhar de graça. Deixa eu achar aqui que eu já perdi. Tá aqui em cima, né? Não, pera. Aqui. Vamos resgatar e a gente vai estar tentando a sorte aí. Ver o que a gente ganha de bom. Se a Garena vai estar dando uma sortezinha pra gente. Primeiro a gente gasta no Arma Royale e depois no Diamante Royale. E mais pro final do vídeo eu falo com vocês sobre a questão da máscara e da panela. Então bora girar aqui. Eu não consegui essa MP40 ainda. Eu tentei até algumas vezes. Como vocês podem ver ali tem 27 giros. E já comenta aqui o que é que você ganhou no Sorte Royale. Tanto do Arma Royale quanto o do Diamante Royale. Se você ganhou alguma coisa de bom. Se você ganhou a Scar permanente, né? Scar Cupido. Ou algo assim. Caixa roxa. O bom aqui nesse Sorte Royale é que a caixa roxa pode vir. A skin é caixa roxa que vem a skin. Então se for caixa roxa já fica de olho. 300 de ouro. Tô juntando ouro pra ver se eu compro alguma coisa. Algum personagem que esteja faltando. Bora lá. Caixa roxa. Ah não. Chamar airdrop. Vamos lá. A gente ainda tem dois tickets, né? Nada. Ouro. Mais uma vez. Mais uma vez. Vai, 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 vai. Vai. Agora, 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 agora. Caixa roxa. Não. Cartão Fogueira. E agora, bora pro Diamante Royale, que é o mais esperado, né? Que é o que vale mais, que dá prêmios melhores. Vamos que vamos. Eu quero muita skin do raio e quero um cubo. A skin feminina é bonita também, mas eu não sou muito fã dela. A gente tá com um look não tão alto. 44 é um look bom. Caixa roxa. Mas não é um look tão bom assim pra tá ganhando as skins. Mas vamos ver se a gente dá sorte, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caixa cinza. Mais uma. Vamos lá. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Caixa cinza de novo. Tá. Agora vai. Tô sentindo. Vai. 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 Caixa dourada. Caixa dourada. Cubo mágico. Uhul. Galera. A gente ganhou o cubo mágico. Muito bom. Eu já consegui skin do marionete, que eu tava guardando o cubo. E agora a gente pode pegar aí ou o melhor jogador ou até então a marionete feminina. Comenta aí se você quer que eu traga um vídeo resgatando esse cubo com vocês. Então bora girar de novo. Vai. Último ticket. Último ticket. Último ticket. Caixa dourada de novo. Mentira. Mas eu ganhei a skin elétrica. Uou. Não, não. Depois dessa eu vou embora. Eu vou embora. Vou embora. Não, não. Não, 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 não. Voltei, voltei. Mas, mano. 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 Como assim, galera? A gente ganhou os dois com dois tickets. De graça. Eu queria muito essa skin por causa do cabelo, mano. A gente ganhou as duas. Na moral. Na moral. Na moral. A gente ainda tem um ticket. Vai que a gente ganha skin feminina também. Já pensou em ganhar? Nossa senhora. Vamos ver se a gente dá essa sorte. Vai que. Mas já tá ótimo, galera. Ótimo demais. Eu consegui a bandana. Consegui o cubo e a skin. Parece que teve cubo mágico na Pro League, hein. Foi melhor que a galera não ter dado o cubo mágico. Imagina se eu não tivesse dado esses cinco tickets. Tivesse dado um cubo mágico. A gente não ia ganhar as duas skins. Nossa, tô muito feliz. Comenta aí o que você ganhou. Que eu quero saber. E agora bora falar sobre a máscara e a panela. Então, galera. Já tô aqui de volta. A máscara e a panela que eu tô falando. São essas duas. A máscara é a mafiosa, né. A mafioso. E a panela dourada. Esses dois itens, eles... Eu não sei se eles já vieram ao jogo aqui no Brasil. Eu sei que a máscara nunca veio. Mas a panela não lembro. Comenta aí se você já viu ela no jogo. Se ela já chegou de outra forma. Mas a gente viu esses dois itens aí na Pro League. Essas imagens aí... Quem selecionou foi o FRP, né. Tá aí na descrição o canal dele. E vocês podem ver que na Pro League alguns jogadores estavam usando tanto a panela quanto essa máscara. Essa máscara eu sei que ela tem no servidor europeu, se eu não me engano. E no servidor da Indonésia também eu acho que tem. Essa máscara ela é como se fosse uma máscara caveira adaptada, né. Uma máscara caveira diferente que nunca chegou aqui no Brasil. Eu acredito que ela vai tá chegando logo logo. Porque essa máscara é um item assim do jogo. Que deve tá chegando quando chegar a camisa. Aquela camisa da dinastia. E é outro item bem antigo do jogo que foi retirada da loja e ainda não voltou. A máscara ela tende a chegar na loja ou em algum tipo de evento. Já tem vídeo aqui no canal. Dois vídeos que chegaram a eventos na gringa. Que davam danela de graça. Porque ela é um item raro. E aí uns tokens. Você juntava tokens e pegava. Então eu creio que logo logo ela vai tá chegando ao jogo assim. Já a panela. Eu não lembro. Comenta aí se ela já chegou ao jogo de alguma maneira. Mas se ela não chegou. Ela vai tá vindo de alguma forma ou outra. Talvez substituindo na loja de tokens. Pra gente tá conseguindo resgatar. Mas ela vai tá chegando já que apareceu aí na Pro League logo logo. Então qualquer novidade eu trago pra vocês. Se inscreve aí se não for inscrito. E é nóis. Valeu. Valeu.